Ela tá aqui desse lado, a confusão foi durante a votação de um projeto que aumentava uma taxa paga pelos funcionários. Simone, boa noite pra você, conta pra gente qual é o desfecho dessa história, existem mais pessoas feridas? Boa noite escola, boa noite a todos. Olha, pelo menos mais três pessoas teriam ficado feridas nessa confusão, além desse servidor que tomou essa bala de borracha que foi disparada por um guarda municipal de Araucária durante essa confusão de hoje cedo lá na Câmara de Vereadores. Segundo o representante do sindicato dos servidores, essa manifestação foi organizada como forma de protesto contra um projeto de lei que foi votado e aprovado, que aumenta a taxa, aquela alíquota mensal que os servidores ativos e inativos pagam todos os meses em relação à Previdência. Então eles eram contra, muitos não puderam entrar no prédio da Câmara de Vereadores porque havia um limite e aí houve essa confusão toda que a gente tá vendo nas imagens. Pra entender melhor o contexto de toda essa confusão, a gente vai ver agora uma pequena reportagem. O protesto acontecia em frente à Câmara quando os servidores teriam tentado entrar no local durante a votação. Eles foram impedidos pela guarda porque a votação máxima de 50 pessoas já tinha sido atingida. Houve empurra-empurra, bate-boca e troca de agressões entre guardas municipais e servidores. Nesse momento, o manifestante foi atingido na perna com um tiro de bala de borracha. Ele foi levado pra unidade de pronto atendimento, mas passa bem. Na confusão, vidros no prédio foram quebrados e portas arrebentadas. Ainda assim, a guarda conseguiu impedir a invasão na Câmara. O protesto era contra a votação do fundo previdenciário, que aumenta em 3%, a alíquota de contribuição paga pelos servidores todos os meses, inclusive os aposentados. Dentro da Câmara, o clima também era quente. O projeto foi votado, aprovado e em seguida a sessão foi encerrada. Que baita exemplo, hein, Simone? A gente fica vendo todas essas imagens aqui e chega a refletir sobre o voto que a gente colocou nas urnas no ano passado, sobre o exemplo que um secretário está dando ali no meio dessa confusão, sem máscara, incitando a violência. Chega a ser bem complicado pra quem está em casa e pro eleitor de Araucária, né? Com certeza, escola, imagens inacreditáveis de uma pancadaria que a gente não deveria presenciar. Mas na prática, a escola, pra gente entender um pouquinho melhor, com a aprovação desse projeto, a alíquota que os servidores pagam passa então de 11% pra 14%. Eles alegam, justificam toda essa confusão aí, porque eles vão ter uma redução de salário de mais 3%. Já não terão aumento de salário pra repor a inflação e agora terão mais 3% de desconto. Em nota, a Câmara de Vereadores de Araucária disse que toda forma de manifestação é legítima, desde que não tenha violência e que ela aconteça de forma pacífica. E a Guarda Municipal disse que precisou conter os manifestantes usando então esse dispositivo, as balas de borracha, pra evitar que o prédio fosse ainda mais depredado, também pra garantir a segurança dos vereadores e também dos servidores. Escola. Simone, obrigado, viu, pelas suas informações. É aquele tipo de notícia que nós não gostaríamos de mostrar aqui no RIC Notícias, mas infelizmente é a realidade. Sim, obrigado pela participação hoje, por essa semana aqui com a gente. Bom descanso no fim de semana e até segunda.